Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de Raida, que também é um jogo da Supercell Até que a carta chegou Saudações do seu tio Então você gostaria de ser fazendeiro? Eu até que gostaria, gente Meu avô é fazendeiro e ele me ensinou a andar a cavalo Eu decidi apostar a fazenda é sua, se quiser Não, não quero Lá vamos nós, uma nova vida no campo, me espere Então vamos para a nossa vida no campo, Raida Cabelo high no dia Eu acho que é isso Ela não quer gente Tá bugado, tá bugado, tá bugado, tá bugado, tá bugado Meu Deus do céu, meu Deus do céu Tem alguma coisa assim Ah, beleza, entendi Já entendi como é que colhe Clica Zoom, 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 zoom Parece mais, sei lá Olha isso, mano, automaticamente Que legal Nossa, gostei muito Aí quando ela crescer eu posso recolher ela, ok Olha ele aqui A gente tá na nossa casa Tipo, poderia ser outra cor, né Nossa, ela é de vermelho Que bonito, gente Amei, amei Isso aqui vai ser de vermelho também Eu já vi Isso aqui é o cílio, tá, gente Eu acho Certeza Galinheiro Vamos comprar galinhas Pô, que legal Entendi A gente vem aqui Pega galinha Pega galinha Coloca aqui Acho que ela tá com fome É, ela tá com fome, gente Ah, entendi, entendi Aqui, ó Então por que ela tá assim Com esse negócio Tem ovo agora Cadê os ovos? Ah, quando ela tá assim Encheadinha É porque elas tão com coisa Vamos botar aqui Três ovos, gente Continuar Olha, esse aqui sou eu? Não, se eu não tiver aqui não, pô Como vai? Eu sou o Marca, não é, amor? Responsável pelo velho moinho Perto na cidade Como se chama? As polindas fazendas Fazenda Fazenda Mais de antes Martins Fazenda Dos inscritos Fazenda É boa ter Alguém tomando conta Desse lugar Bem nozinhos Por aí Já o seu velho Ótimo Que dá pra transformar O trigo Vamos só pegar Esse negócio aqui Rapidinho Aí nós temos que vir Aonde? Abra O menu de loja Caramba velho, peraí Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui Ótimo Vamos colocar aqui Ótimo Fazer e fazer pão Ok, quente Fazer, fazer pão Fazer E depois disso Vai ser pão Um negócio aqui Mineblocks Me mandaram Quase Tá piando É igual coisa Hay Day Anuncinha do Vale Meu Deus Tem um carro Vamos pra uma fábrica De ar Nossa Eu vou Será que é uma fábrica? Que fábrica feia Vem Pode deixar Amar rápido Vem Que medo Vem Fazer ração Ração Comida Comida Mais comida Ó Vou plantar milho Trigo E trigo Eita As galinhas Tão Fum Aqui Agora Estão De boa Abra o menu De loja Olha Lua Tá Tá mesmo Muito certo Não Acabou Aqui Chegou 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 Uma Vé Vamos ver O que você vê Esse cheiro maravilhoso Está vindo aqui Desculpe Os meus modos Meu nome é Joana Bom Vim comprar um pão Sim Aqui está Tão com Mais dinheiro Oi Meu nome é Joana Tenho 22 anos de idade Tem um carro Vim Camaros Camaros Como é que tem que consular Essa pasta não Ô Velho Acelera Fio Sabe dirigir Para quem não sabe Bem dirigir Vou atrapalhar a mina Aí eu peguei a menininha E foi pro lado Senão ela estaria morta Então Seu negócio está crescendo Continue colher plantação Assar pães E produzir ovos Para vender Vamos vender aqui Vamos acelerar aqui Vamos ganhar aqui Pega a bacia Mais ovos E dá pontinhas a elas Meu nome é Betina Aguarde até o caminhão Entregar E voltar de novo O caminhão O caminhão está voltando Ô Michael Olha o dinheiro 16 reais Eu achei que era muito bem As crianças no jardim da infância Vieram uma cartinha De agradecimento Vamos vender Ô Droga Falta esse negócio aqui Mas ok Vamos vender Olha eu sou o vizinho Greg Se você precisar de alguma ferramenta Vem me visitar Peraí Já vai Deixa eu ir fora Vou subir na cabeça Vou subir na cabeça Da minha menina Ai Aqui Sobre a cabeça De alguém Ai meu Deus Um segundo Ai meu Deus 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 Conseguiu meu irmão E ai meu Deus Ai meu Deus Tá Tá Desce Não vai Deveio Que Deveio 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 Vamos deixar assim, gente Eu não sei nem como é que tá Cozguei madeira Vamos vender o pão Fazer o pão É só isso que a gente sabe Abre a barra de amigas Toca na foto Greg, vamos no Greg Bem-vindo a minha pavana Não deixe de conferir Caramba, olha a fazenda do Greg Ô, machado Tá vendo muita coisa Pra quem não achava Vou comprar tudo Tudo Obrigado pela visita Lembre-se que tem blá 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 Uau, o Greg ajudou muito Você pode adicionar Não sei o que Não sei o que Curte, Greg Tinha-me dinheiro Corta tudo Corta tudo Ai, aqui não conta milho Beleza de boa O que é isso? Não, tô falando nada Isso aqui Isso aqui é o que? Soja, velho Por que eu quero soja? Por que eu vou querer soja? Que vai ser só trigo Quero vender soja Ah, vai ser soja montaninha Tô toninha Vamos vender E, bom, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado muito Espero que vocês deixem o like aqui Isso vai ajudar muito nós E se vocês deixarem o like Se vocês quererem mais aqui Eu vou ajudar vocês muito, ok? Trazendo mais vídeos E entrando vocês Droga Deixa aqui Derrubando os árvores E tchau, gente Esse foi o vídeo Tchau Derrubando de nível